E agora vamos começar com a música infernal do Carnaval da Biblioteca de Estrução Recreio junto ao Cabo Foley. Carnaval, ontem está, seu desgraçado vai provalar, um cavalo, três lugares, duas rodas para te equilibrares, coberta de serpentinha, chega a carroça toda fina e vai da volta. Disse no meio da viagem, te vejo sorte por ter vindo-me em transporte. Olha quem já chegou aqui à nossa frente, és bem-vinda na birra, vai para a gente. Passou na inspeção, ficou toda contente, com inchada na mão, vai para a gente. Olha quem já chegou aqui à nossa frente, és bem-vinda na birra, vai para a gente. Passou na inspeção, ficou toda contente, com inchada na mão, vai para a gente. Alguma dúvida, é só falar com o Pachete Carnaval, ontem está, seu desgraçado vai para o Valar Um cavalo, três lugares, duas rodas para te equilibrares Coberta de serpentina, chega a carroça toda fina E vai da volta, disse no meio da viagem, tiveste sorte por ter vindo o meu transporte Olha quem já chegou, aqui à nossa frente, és bem-vindo na birra, vai para a gente Passou na inspeção, ficou toda contente, com uma enxada na mão, vai para a gente Alguma dúvida, é só falar com o Pachete Olha quem já chegou, aqui à nossa frente, és bem-vindo na birra, vai para a gente Passou na inspeção, ficou toda contente, com uma enxada na mão, vai para a gente Olha quem já chegou, aqui à nossa frente, és bem-vindo na birra, vai para a gente Passou na inspeção, ficou toda contente, com uma enxada na mão, vai para a gente Alguma dúvida, é só falar com o Pachete Meus senhores e minhas senhoras, não se esqueçam de aparecer no baile de máscaras na birra O prémio será uma viagem e de volta a pé Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré e recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar, arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdizena C, tens o blog do Carnaval O que é que estás à espera?